Então, fazer uma cena juntos, eu podendo ter liberdade de dirigir você e você também me dirigir nesse Romeu e Julieta maravilhoso. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Fala isso olhando pra mim, parece eu sei, você falou, é todo um amor que você tá passando, mas olhando pra lá, aí não... Tá. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Por um nome... Oi! Não, eu não gosto. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Não, Marbidinho, não é a cena da morte, eles estão ainda vivos. É, por um nome, não sei... Não é Carlos Vereza. Aqui, ó. Por um nome, não sei como dizer. Ó, olha a intenção aqui do coelho. E de alguém de corpo também? É, e de alguém aqui, ó. Por um nome, eu não sei como dizer, eu quero atingir a massa. Ok. Eu quero atingir todas as... Tá, tá. Peguei. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Mas esse Fábio Assunção aqui é da onde? É, é. É uma homenagem ao Fabinho no fim. Por ser teu inimigo. Por ser teu inimigo. Sim, bom. Bom, bom. Bom pra ruim. Minhas orelhas ainda não beberam sem palavras sequer... Faz de novo. Tá. Minhas orelhas ainda não beberam... Faz de novo, tenta outro caminho. Minhas orelhas ainda não beberam... Não é Romeu? Um dos Montéquios? Não, por que essa pausa tão grande? Tá bom. Por que essa pausa do Romeu pro um dos Montéquios? Você entendeu? Minhas orelhas ainda não perceberam sem palavras sequer na tua boca. Como a gente vê se o Tom não é Romeu dos Montéquios? Não. Oi! Não, bela menina. Mas pegou esse ar porque você tá com... Daqui é a última respiração. Renata Sorrá, me veio ela. Me vê, Renata. Ó, pode até fazer esse gesto aqui que vai ter que não entender. Ah, pode ter? Não, bela menina. Não, bela menina. Ei, queridona. Ei, nenhum nem outro. Pode ficar com o que que... Se isso te desgosta. Diz e me comentar. Canastra. Diz e me comentar. Tá gritando muito. Diz e me comentar. Fala mais baixo. Diz e me comentar. E porque viestes muito alto. Aí o alto vem pro alto. Tá. Diz e me comentar. E porque viestes muito alto. É o muro do jardim difícil de escalar. Gostei muito desse final. É? É, caramba. Adorei. Do amor a sua... Eita, Deus que me perdoe. A gente não é... Um homem que tá quase falecendo, nessa hora acorda, acha que é... Que é tiro e volta a dormir. Não. Do amor... Celto, eu vou pedir pra você... Eu vou até te falar uma coisa aqui. Pra você fazer... Ó. Do amor... Olha, olha... Olha meus pés bem no chão, ó. Ó. Olha a minha base bem firme. Porque se você é um ator que tá com a base bamba, então eu quero que você... Concentra aqui, ó. Do amor... Do amor... As lestes... Não, o quê? Eu vou avessar o nome do amor. Não. Do amor as lestes asas me fizeram... Por que você não faz as asas? Eu tô... Eu pensei, mas aí achei que podia... Não, é bom. É, não pensa, né? Faz. Faz. Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, Pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Tem uma coisa que sempre funciona. Não sabe como terminar uma frase? É um filme do Oscar? É difícil escalar. Ah, é? Aham. Sempre funciona? Sempre funciona. Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o mundo, o muro. Pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Me senti muito bem com a sua dica. Vou usar agora em todos os trabalhos que eu fizeram. Você vai começar a reparar. Olha lá ele fazendo o correzinho. Direção de Tata Werneck. Obrigada. No caso de seres vistos, poderão te matar-te. Agora com dicção. Tá bom. Foi mal. Eu tava... Deixa eu tirar esse testículo da minha boca. Põe um pouquinho de musiquinha. Vem um pouquinho aqui, ó. Mas no caso de seres vistos, poderão matar-te. Ruim. Volta a música. Tava dando uma ajuda. Primeiro, favorecer pra câmera, né, Celton? Favorecer pra câmera, que tá aqui, assim, ó. Eu não sei. Eu achei que tinha uma lá. Aqui, ó. Em teus olhos. Vou tapar tua boca pra você não falar ruim. Em teus olhos. Não dá. Não dá. É por isso. E agora vocês viram em casa. Por que que nunca trabalhamos juntos? Porque seria um horror. Não, mas eu gosto das suas dicas, mas eu acho que você... Eu gostei daquela do... É porque você não usa muito o corpo. Você faz mais uma coisa naturalista. Ah, não sei o quê. Pô, cadê a expressão do braço? Cadê as tuas asas? Caramba. Eu vi sessão de terapia. Não tem ninguém batendo uma asa lá. É só a pessoa falando o texto brilhantemente. Quanto você mede? O que que tem a ver? Eu me perdi um pouco no raciocínio. Tá, eu peço 1,53. 1,60. Ok.